Você sabe o que eu quero ver? Com 18 ele chegar na mamãe e falar assim Mamãe, é o seguinte Eu preciso de uma grana Pra comprar uma, ó Aliança de compromisso Vou trazer ela pra mamãe ver Você vai conhecer Eu vou ter que falar atrás Aí você vai ter que preparar a janta É, me prepara Qual que é a janta que você prepararia Pra sua nora? Primeiro, tem que ser um banquete, amor Vai ser a memorada do seu Eu não vou pensar nisso agora Por quê? Por quê? Não É o seu ciúma Você tem um ciúma, meu amor? O meu papatinho Tem muito tempo A hora que você falar assim pra ele Ele vai falar assim, ó Vamos viajar com a gente? Aí ele vai falar assim, não, eu vou ficar Aí você vai olhar pra ele e falar Caramba, eu te carreguei em nove meses E agora você prefere ficar Do que ir comigo? E aqui foi inalizando E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.